e fala rapaziada firmeza como é que vocês estão tranquilos aqui quem fala com vocês hoje rapaziada trazendo mais um react para vocês e dessa vez chuba run 3d op opening né hold steel e o nome japonês ali que eu não sei pronunciar do canal do vets lembrando o link do vídeo original na descrição vão lá deixar um like se inscreva no canal do vets ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí para a gente fechou rapaziada não não sei se essa é uma introdução oficial ou não acho que é uma fã animation pedido para mim reagir fã animation mas cara são sempre vídeos bem curtinhos né velho o mais longo que eu achei foi de três minutos sei lá mano e cara sei lá não pretendo trazer muito dois em um três em um quatro em um cinco em um seis em um oitenta em um que é cara geralmente são fãs de alguns segundos então mesmo se fazer uns com quatro em um ainda vai ficar muito curto vai ser um vídeo de dois minutos tá ligado então sei lá se tiver alguma fã animation bem da hora aí você já tem um tempo legal comenta aí para mim aí que eu trago beleza e se tiver bastante like eu trago o quanto antes fechou e é vamos escrever aqui ativar o sininho de notificações deixar meu like para dar aquela parte da fortalecida qualidade foi como sempre a parte 7 já tá chegando aí rapaziada ou não eu só tem falando que eu vou me surpreender com a parte 7 animada e tal sei lá velho aqui saber se johnny é tudo bucha e talvez a parte 7 é bucha demais velho nunca vai ser superior a parte 3 mas nessa verdade bom vamos lá então ver aí deve ser uma fã animation é uma open aí 3d e tal não sei que eu que é isso aqui não sei que são entendedores e que são jojo fags aí vamos lá 3d e tal é legal dona mano 1ra e tal é legal à me só ó ó ó ó ó ó ó ó ó A CIDADE NO BRASIL 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 Ficou muito legal Não sei se é uma fan opening Ou se é uma opening oficial Acho que deve ser uma fanimation Até porque eu pesquisei fanimation E apareceu essa daqui Cara, ficou muito bom Bem legal mesmo Cara, eu não curto muito 3D Mas, cara, eu curto a opening da parte 1 até hoje, né, velho Ainda é, mesmo assistindo todas, né Pra mim ainda é a minha favorita da parte 1 E a 3D, eu acho que, cara, na opening até que... Cara, eu aceito, tá ligado? Já pensou o anime ser 3D também, assim? Cara, e a parte 7 É uma boa parte pra se falar mal, né, velho Perdoa pela minha gripe, tá? É uma boa parte pra se falar mal Porque todo mundo gosta da parte 7 Então, falou mal da parte 7 Vai dar engajamento, né, velho Todo mundo te xingando Cara, sei lá, mano Parte 7 é bem diferente Eu tô curtindo, acompanhando a história lá pelo canal do Rick Então, eu espero que venha algo legal, né, velho Será que vai sair ano que vem? Ou não? Comenta aí, rapaziada Vocês que... Vocês tem comentado, dando a entender que Deve sair a parte 7 de ano que vem, né, velho Ou pelo menos um trailer Alguma coisa relacionada sobre Não sei ainda A gente espera que seja bem animado Tem uma boa produção, né Assim como as outras partes A parte 6 talvez... Não sei, velho Ficou bem abaixo, né, velho Pelo que o pessoal tem comentado Então... Espero que façam algo melhor, né, velho? Que essa parte merece, né A parte do pessoal mais curte E eu tenho gostado também bastante dessa parte E se vai superar a parte 3 ou não Eu não sei, né, velho Mas enfim E falando em personagens carismáticos Que é uma coisa que eu acho que faltou Nas outras temporadas Acho que na parte 5... Desculpa Acho que na parte 5 tem Eu me simpatizei mais com o personagem daquela parte lá E que faltou nas outras Aqui parece que, cara, o Jairo Eu acho o personagem bem massa, né, velho Assim, deve parecer mais personagens Eu não cheguei nessa parte ainda Então... Sei lá, pode resgatar um pouco dessa essência, né, velho Tem quadro de chuvantes legais Bacana de acompanhar, né Cara, muito bom, velho Tipo assim, ah, até lembrando Link do vídeo original na descrição Vão lá, deixa um like Se inscreva no canal do Ivets Ele merece pelo excelente conteúdo Que ele traz aí pra gente Comenta aí o que vocês acharam da opening Eu achei que ficou bem legal Bem massa mesmo, tá Eu vou indo nessa bloca Que minha gripe tá foda, velho Olha só Tá piorando aqui Ah, o trem tá feio Valeu, rapaziada Tamo junto Um abração Valeu, falou É nóis Tchau, tchau 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 Tchau